Olá, boa tarde! Tá no ar o JTV Ufima. Vamos aos destaques de hoje. Nome do foragido que matou o maranhense e fugiu da prisão nos Estados Unidos entra na lista da Interpol. Apaixonados pela arte de desenhar, invadem as ruas de São Luís e mostram uma nova tendência. O Hospital do Câncer realiza passeio turístico com pacientes para amenizar o tratamento. Hoje é terça-feira, 12 de setembro. O JTV Ufima começa agora. Nome do foragido que matou o maranhense e fugiu da prisão nos Estados Unidos entra na lista da Interpol. Cidades maranhenses estão fora do ranking de violência. Veja esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. O maranhense Danilo Cavalcante entrou na lista vermelha da Interpol. Ele consta no banco de imagens de criminosos procurados globalmente. Cavalcante foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua ex-namorada, Débora Brandão, em 2021. Ele fugiu da cadeia, na Pensilvânia, no início de setembro. A recompensa pela sua captura, antes de R$ 25 mil, subiu para R$ 123 mil. Nenhuma cidade maranhense está no ranking dos 40 municípios com mais homicídios do mundo. É o que aponta um levantamento do jornal britânico Daily Mail. O resultado foi comemorado pelo governador Carlos Brandão. A capital do estado já chegou a ocupar a 21ª posição. Atualmente, seis capitais do Nordeste ocupam a lista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, neste ano houve uma redução de 30% nos crimes violentos no Maranhão, em comparação com 2022. Reescrever ou não obras literárias que contenham termos preconceituosos. Esse dilema tem sido debatido por pesquisadores, escolas, alunos e pais. A grande questão é, será que essa escrita antiga pode interferir na formação da personalidade desses jovens? A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos. E daquelas ferozes, amigas de ouvir, cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizará o regime novo. Essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha, a polícia. O que acaba de ser lido pertence ao conto Negrinha de Monteiro Lobato. Esse não é o único livro do autor que divide opiniões no século XXI. Obras de outros escritores, com termos racistas, homofóbicos e com a presença de xenofobia, também são consideradas polêmicas para os leitores da atualidade. Reescrever a história literária ou preservar o passado, até mesmo para que ele não se repita. Esse dilema está presente na vida de professores, pais, alunos, estudiosos. Afinal, essas obras, da forma como elas foram escritas, podem ter alguma interferência negativa na vida de crianças e adolescentes? Acho importante que sejam reescritos, porque a gente vive em uma sociedade que vivencia diariamente racismo. Então, esses livros, de alguma forma, eles contribuem para que isso aconteça de forma intensificada. Então, acredito que, reescrevendo o livro, vai melhorar a visão da sociedade quanto a esses tipos de problemas. Eu acho que deva continuar assim, mas é necessário, se possível, uma nota de rodapé dizendo o porquê daquele termo ser considerado racista, machista, o que seja, para que as pessoas possam conhecer o termo e não perpetuar ele na sociedade. Após a leitura de termos considerados polêmicos, cada pessoa vai elaborar de uma forma. E uma escuta atenciosa pode ajudar nesse processo. Trazendo para os aspectos psicológicos, a criança pode se sentir inferiorizada, pode trazer questão do próprio bullying entre os colegas pela falta dessa mediação, pode trazer aspectos de ansiedade, de depressão, porque ela não sabe lidar com aquela frustração, nessa comparação que normalmente os colegas fazem, e com um sentimento de inferioridade que essas leituras trouxeram, nessa determinada época, dos seus aspectos físicos. Então, o confronto é muito grande para a criança lidar, ela não tem maturidade para entender como é, por que ela está sendo vista dessa forma. No contexto de um mundo que busca por mais igualdade e respeito, é preciso ressignificar o passado. O tempo, o contexto histórico, ele tem toda uma história. Nós não vamos achar que foi errado. Foi um tempo que viveu, mas o contexto atual requer mudanças, requer novos olhares. Então, é uma oportunidade a todos os educadores e pais e a comunidade a pensar acerca desse assunto. Nos livros do presente, a preocupação com uma escrita mais positiva, literária e comprometida com uma sociedade que já evoluiu em algumas temáticas. Cada livro, cada obra de arte, ela está inserida no seu tempo, na sua história. Eu penso que livros não devem ser reescritos, eles devem ser discutidos, conversados, principalmente com crianças. E, assim, criança merece todo o respeito. Um livro para criança, ele é sério, ele é um projeto muito sério, muito importante, porque ele é um projeto de formação. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa do lúdico, ele precisa dos elementos da literatura, da narrativa, da mágica. Realidade, ficção, críticas sociais, respeito. Livros que ofertam para seus leitores um pouco de cada tempo. Ter as ruas como inspiração e como um grande estúdio ao ar livre. É assim que o movimento Urban Sketchers trabalha a arte de pincelar o cotidiano. O movimento tem crescido bastante aqui no Estado. Lápis, pincel, tintas e a rua. Desenhar a cena do momento. Essa é a relação desenvolvida dentro do Urban Sketch, um grupo de desenhistas que trabalha a arte ao ar livre. Movimento voltado para o desenho na rua, propriamente dito, sempre no local onde a gente marca os encontros. Então, os desenhos, eles são resultados do tempo, do momento, da tensão que pode acontecer, que pode existir no espaço. O Urban Sketch nasceu nos Estados Unidos em 2008 e hoje está por todo o mundo. Em São Luís, o grupo surgiu em 2012. De lá para cá já são diversos desenhos. A observação é o ponto principal do movimento, que transfere para o papel cenas do dia a dia e as belezas arquitetônicas da cidade. A inspiração do Urban Sketch nasce lá atrás, com grandes nomes da cena artística. O Urban Sketch é como se fosse um plené modernizado, porque os artistas antigamente, eles saíam de seus estúdios para pintar cenários, muitas vezes paisagens naturais, alguns cenários urbanos, como igrejas. Mas eles usavam muito tinta a óleo. Nós, muitas vezes, somos apenas... muitos são desenhistas profissionais, outros são apenas amadores. Mas o que nós gostamos também é da praticidade. Você pode pegar qualquer material que desene e pinte para poder fazer o seu desenho. Qualquer coisa que faça uma marca. Para muitos artistas, a arte ao ar livre serve como terapia e válvula de escape da rotina puxada. É assim que a Bianca, estudante de arquitetura, conheceu o movimento há um ano atrás e não abre mão desses momentos. É um momento de respiro na semana, um momento de paz, porque a minha rotina já é muito corrida. Então eu encontrei no desenho essa fuga, essa liberdade para conseguir me sentir bem durante a semana e desenhar e sentir quem eu sou mesmo nos desenhos. Se por um lado a rua oferece uma rotina viva, por outro lado ela cobra a adaptação. A maior recompensa, com certeza, é olhar a paisagem, a arquitetura. Aqui o Centro Histórico é a nossa referência em São Luís. A gente tem muitos desenhos aqui. Então, com certeza, todo desenho é uma nova perspectiva, é um novo local para a gente admirar e é uma nova forma de olhar a arquitetura daqui. E é assim que os artistas vão desfrutando da cena e dando um jeitinho para que a arte seja feita. Pacientes do Hospital do Câncer realizaram um passeio educativo e bem descontraído pelas belezas e histórias de São Luís. Uma forma de amenizar o tratamento, proporcionar momentos de lazer e renovar as forças para essa turma seguir lutando, firme e forte, contra a doença. Bem-estar físico e emocional renovados. Foi esse o sentimento dos pacientes na Casa de Apoio do Hospital do Câncer do Maranhão, após um passeio pelo Espirião Costeiro e as ruas do Centro Histórico de São Luís. Mas achei muito legal e graças a Deus estou indo devagarzinho, mas eu chego lá com fé em Deus. Para mim é uma realização mesmo que eu estou 54 anos, nunca tinha vindo na praia a primeira vez. Minha primeira vez, só via mesmo pela internet. Para mim está sendo maravilhoso. O passeio teve o objetivo de apresentar lendas e mistérios da cultura maranhense. Os pacientes puderam sair do isolamento e compartilhar experiências com outros participantes, além de interagirem com a cultura do Dovicense. Esse passeio tem por objetivo trazer as pessoas, retirar as pessoas do ambiente hospitalar e trazer para a nossa sociedade, fazendo com que participem, com que tenham conhecimento da nossa cultura local, onde aqui nós contamos as histórias, falamos dos personagens ludovicenses que atuaram na época, no século passado. Isso faz com que o paciente se sinta bem melhor. A Casa de Apoio do Hospital do Câncer acolhe pacientes de todas as regiões do Maranhão. E esse projeto de humanização quebra um pouco a frieza do tratamento contra a doença, renova as forças e transforma o dia desses pacientes. Pode até parecer simples, uma simples visita ao mar. Para muitos deles, esse é um momento único. Para muitos deles, é a primeira vez que eles visitam o mar, é a primeira vez que eles saem desse ambiente hospitalar ou da Casa de Apoio, conhecem a cidade, conhecem o centro da cidade. Para a gente, a gente fica muito feliz em poder estar realizando o sonho desses pacientes. Morreu na madrugada desta terça-feira o repórter cinematográfico Juarez Lisboa, o nosso RIMEM. Cinegrafista que cedeu anos de sua vida profissional para registrar os atos, os fatos do cotidiano. Juarez passou mal na semana passada, foi até a UPA e recebeu o diagnóstico de suspeita de chikungunya. Voltou para casa, mas passou mal novamente no domingo. Ele foi levado mais uma vez até a UPA do Parque Vitória e ficou internado. Ontem, ele recebeu o diagnóstico de insuficiência cardíaca em decorrência de um infarto agudo no miocárdio. Juarez Lisboa, além de um profissional exemplar, era um querido e por onde passava, deixava um rastro bonito de alegria. Há quatro anos, o nosso RIMEM era colaborador, foi colaborador aqui na TV. E durante esse período, ele ensinou, aprendeu e deixou a sua marca nesta emissora. Hoje o dia amanheceu mais triste. Juarez Lisboa Souza Filho, conhecido carinhosamente como RIMEM, partiu. Nos deixou órfãos da sua alegria. Força, seu RIMEM! A equipe da TV Ufima está profundamente triste e pesarosa. RIMEM era um profissional exemplar, assíduo, diligente, dedicado, comprometido com o trabalho e apaixonado pelo que fazia. Estou aqui com o Juarez Lisboa, uma das câmeras mais experientes aqui do Maranhão. No período da pandemia, o nosso super-herói foi incansável, enfrentando no dia a dia das ruas, com coragem e extremo profissionalismo, o inimigo comum. Além de grande profissional, RIMEM era muito querido por seus colegas de trabalho em todas as emissoras onde trabalhou. Generoso, prestativo, atencioso, estava sempre pronto a contribuir com a equipe a qualquer momento. Sem queixas, sem reclamações, sem nunca faltar ao trabalho. Acho que eu não consigo gravar, porque todo mundo fica, oi RIMEM, oi RIMEM! Coisa difícil é gravar com celebridade, viu? Muito difícil. O time da TV Ufima teve a alegria e o orgulho de trabalhar ao seu lado por quase quatro anos. Receba o nosso carinho e a nossa gratidão, Juarez. Ei, Luciana, dê certo, Luciana, tá bom? Um bom trabalho pra você aí, tá bom? É um abraço. RIMEM se foi, mas as imagens captadas por suas lentes ficarão registradas na memória da TV Ufima e da televisão maranhense. Sua presença forte, alegre e cativante ficará guardada na memória e nos corações de todos nós. Siga em paz, RIMEM. Voe e alcance o céu, nosso querido super-herói. RIMEM. 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 Pois é, hoje é um dia difícil pra todo mundo, não só aqui na TV, na TV Ufima, mas pra comunicação maranhense como um todo. Juarez era um operário da notícia, incansável na busca pelo bom registro, pela imagem certa, pela informação apurada. RIMEM era um herói pelas coisas mais simples. Eu, por exemplo, tive várias oportunidades de aprender diariamente com ele. E com tanto conhecimento acumulado em todos esses anos de carreira, RIMEM preferiu o caminho da generosidade. Eu lembro bem que, quando ele descobria algo novo, algo que, incrivelmente, ele ainda não sabia, ele sempre soltava a frase, é bom saber, né? A gente tá sempre aprendendo, né? RIMEM se vai, mas o seu legado fica. Descanse em paz, RIMEM, nosso herói. A TV Ufima concede os sentimentos a todos os familiares e amigos. O velório está acontecendo na Pax União, no Canto da Fabril, na Sala 7. O sepultamento acontece às quatro e meia da tarde, no cemitério do Turu. O JTV Ufima fica por aqui. Para rever as nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV Ufima. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV Ufima, às 18h30. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV Ufima.